Fala galera, eu sou o Jardel, você está no canal Doutor, e aí desculpe se a câmera tremeu um pouquinho, é porque eu estou gravando e segurando ela aqui com a câmera frontal, então eu acho que isso pode eventualmente acontecer. Esse vídeo aqui é uma lista que eu estou fazendo, falando sobre filmes japoneses que foram lançados aqui no Brasil em home video, em DVD ou Blu-ray. Nessa lista eu vou tentar separar pelo menos uns 10 filmes e focar no que eu tenho aqui em casa e que eu posso recomendar para vocês. É claro que por ser uma lista de filmes lançados em DVD, nem todos estão atualmente disponíveis, alguns vão ser mais fáceis de encontrar do que outros, mas eu espero que você se interesse por algum deles e que ache e tenha na sua coleção. É algo bem bacana, que eu gosto muito de fazer, ter esses DVDs, esses filmes em mídia física, eu acho bem legal. Então vamos lá. Bom, o primeiro que eu vou recomendar é o Shao e Danso. É um clássico dos anos 90 feito lá no Japão. é um dos filmes japoneses que foi mais exportado para outros países, com maior recepção internacional. É um filme muito premiado em vários festivais e que rendeu até um remake ocidental que também é muito conhecido. Então Shao e Danso é uma comédia muito legal, muito divertida e que fala bastante sobre o cotidiano japonês. Então, eu super recomendo esse filme. Bom, falando de cinema japonês, é claro que não pode faltar um clássico na lista. Então, eu vou recomendar aqui do diretor Akira Kurosawa, um dos diretores mais conhecidos do Japão. Aqui, O Anjo Embriagado, de 1948. Esse daqui é um clássico da Akira Kurosawa. Ele sai um pouco da linha de samurais e foca na Yakuza, o que é bem legal. É um drama muito bom sobre amizade e que eu super recomendo. São Akira e Ghost in the Shell. São duas animações muito conhecidas, obras obrigatórias para qualquer fã de anime. Foi lançado aqui em DVD pela Fox. É disponível nos principais serviços de streaming, se você preferir. Akira e Ghost in the Shell. Dead or Alive, do Takashi Mike. É um filme que também é muito conhecido internacionalmente. Se você não conhece o Takashi Mike, esse daqui é um filme bom para você entrar na carreira dele. Esse filme aqui é um dos clássicos dele e que é super recomendável. Eu acho o final meio decepcionante porque é totalmente imprevisível e desnecessário. Mas é um bom filme no geral, embora o final você não entenda nada. E também foi lançado aqui o volume 2. Foi lançada a trilogia inteira, mas eu só tenho o 1 e o 2. Outra recomendação é o Azumi. É um live action inspirado num jogo de Playstation 2. Ele é um filme épico e nele você vê o Joe Dagiri, ator conhecido por Kamen Rider Kuga. Em uma das suas atuações mais conhecidas, mais populares, aqui em Azumi. Outra recomendação que saiu aqui no Brasil é o Battle Royale. É um filme muito conhecido principalmente pelo excesso de violência. Conta a história de uma turma escolar que foi colocada numa ilha de Zé. E eles têm as ordens de matarem uns aos outros. Só um pode sobreviver num período de 3 dias. Esse filme aqui é bem conhecido. Ele é aclamado internacionalmente. Até serviu de inspiração para muitos diretores. Então também é uma boa recomendação. Battle Royale. Bom, e é claro que não pode faltar na lista também, já que esse é o tema principal do canal. Um toco sax. Então, o filme Ultraman Saga foi lançado aqui no Brasil em DVD. É um filme muito divertido, muito legal. Ele é um dos filmes mais recentes da família Ultra. Creio que seja o mais recente que foi lançado por aqui. Traz efeitos visuais maneiros. Usar um pouco de CGI, né? Bem feito. Então eu super recomendo. Um dos atrativos desse filme é que no elenco você tem membros do AKB48, né? Que é um dos idol groups mais conhecidos aí do mundo. Ele é um filme super recomendável. É muito gido. E até para quem está assistindo, né? O Ultraman Gido. Ele, você vê que aqui um dos protagonistas é o Zero. Um filme bem legal. Assista. Terraformers. Esse filme eu fiz uma crítica sobre ele lá no Universo Raider. Acessem e leiam. Eu gostei bastante desse filme. Eu comprei o mangá, né? Depois para comparar com o filme. E achei legal. Continuei gostando bastante do filme. Esse filme é muito bom. É bem fiel ao conteúdo original do mangá. E eu super recomendo. Bom, pessoal. Eu acho que é isso, né? Chega de recomendações por hoje. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você não gostar, deixe o seu comentário. Falando o que você não gostou. O que eu preciso melhorar. Isso é muito importante para o canal. Compartilhe com os amiguinhos que gostam de cinema oriental. Se você quiser outras listas também, né? Comente aí, por favor. Talvez dando o assunto da próxima lista. O que vocês gostariam de ver? Filmes que podem chegar aqui no Brasil. Mais uma lista de filmes lançados em DVD. Filmes disponíveis em streaming. O que você pedir é o que eu vou tentar fazer. Então, deixem o seu comentário. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E é isso. Falou. Tipo, Ninja Jiraya. Raspion. Tipo, Ultramendiga. É biscelador e é tipo...